Se você vai crescer, não bate mais Quando damos nossas mãos, nos tornamos poder Porque juntas somos infelicíveis Como poder sorrir, e o amor iluminar Vem se juntar pra nós Se você vai crescer, não bate mais Quando o próximo ar e o céu se enreia No início, há uma aventura estelar Uma nuvem, a mente bateia Agora é minha vida, com tudo que imagino Vou voar, vem ao fim Quando damos nossas mãos, nos tornamos poder Porque juntas somos infelicíveis Como poder sorrir, e o amor iluminar Como poder sorrir, e o amor iluminar Como poder sorrir, e o amor iluminar Essa jaude muito O rato que LG, a rainha É o riso Porque nutras somos infelic密